Você que é apaixonado pelo Direito Mundial, se você quer estudar comigo, sou o professor Júlio César Sanches, autor de mais de 50 obras jurídicas, sou coordenador e professor titular da Pós-Avilação em Direito Mundial da Escola Superior Universitário, Portal ESU. Então, você digita no Google lá, você já acha o link do site, Portal ESU, Escola Superior Universitário. Estou à disposição. É uma pós online, tem plantão de dúvida uma vez por mês, homologada pelo MEC, reconhecida pelo MEC, uma pós focada na prática, na advocacia. Não é uma revisão de Direito Civil, igual muitas pós-adoações de Direito Mundial são por aí. É uma pós focada no trabalho prático, na atuação, no dia a dia. Então, você está convidado a estudar comigo. Se você quer estudar com o professor Júlio, será uma honra ter você como aluno para que possamos dividir casos práticos, casos reais. Tá bom? Agradeço a todos. Um abraço aqui ao querido Emerson Ferreira, que está acompanhando. Boa tarde, Emerson. E a luta que segue. Vamos lá. Tem chão ainda, hein? Um abraço.